A grande questão é a gente poder, antes mesmo de fazer o plantio, a gente ter um planejamento desse plantio. Quanto que a gente vai produzir? Quanto que a gente vai investir nessa área? Quanto de mão de obra nós vamos precisar para poder produzir? Então, tudo isso são questões que a gente tem que observar, tudo isso são questões que a gente tem que ter antes mesmo de plantar, para que a gente possa saber exatamente quantas caixas a gente vai produzir, quantos pés, quantos maços, quantas toneladas de alimento a gente vai produzir, para a gente, antes de começar, falar assim, beleza, nessa área eu sei que eu tenho uma estimativa de produção de X caixas, de X maços e de tantas toneladas. Então, beleza, eu tenho essa estimativa, então como que eu vou, antes mesmo de plantar, chegar ao mercado? Então, antes de você plantar, você precisa fidelizar o mercado. Antes de fazer isso, você tem que buscar o mercado, por quê? Porque quando começa a produção, o ciclo é muito rápido. Então, culturas, a agricultura, a gente trabalha com, as culturas são grande parte perecíveis, né? Grande parte perecíveis. Então, nós temos que, nós temos que poder fazer esse processo antes mesmo de começar o escoamento. Então, a gente tem que saber exatamente todo o planejamento do nosso sistema, temos que poder entender as características da nossa produção, quanto a gente vai estar investindo, quanto que a gente tem que vender essa produção para poder custear todos os investimentos, custear a ter lucro no sistema. Então, a gente precisa fazer isso, tá? Sem isso, você não vai comercializar tudo. Sem isso, você não vai produzir orgânicos que, de vez mais ou menos, nada. Então, vamos lá.